Momento de Luz Somos o que decidimos ser a partir daquilo que vivemos O passado não condena, o passado mostra, ensina, adverte, orienta, ajuda a criar um discernimento mais profundo Da vida e do que é melhor Natural que tenhamos arrependimentos acerca de atitudes que tivemos no passado Olhar para trás e perceber que outras escolhas poderiam ter sido mais produtivas Faz parte de nosso processo de crescimento Mas se torturar tentando mudar o que já foi Se cobrando por não ter sido melhor do que pode ser É usar o passado contra si próprio Cada um age dentro das condições que tem no momento Não condene o seu eu do passado por não saber aquilo que você sabe hoje O discernimento que você tem no presente é graças às experiências antigas As nossas experiências não nos definem Elas não nos condenam Elas nos educam Estimulam a nossa aprendizagem Portanto, largue esse peso do passado Essas dores carregadas por culpas e cobranças Essa inconformidade com o ontem Se perdoe Se acolha E aceite o que foi Solte Deixe ir o passado Sem amarras Nós Ou arrependimentos Fique apenas com o aprendizado obtido E com a alegria de poder ser alguém melhor no hoje Acolher o seu passado com amor É melhorar o seu presente E abrir os caminhos Para um futuro melhor E aí